Neste episódio de Turma da Mônica na Terra dos Monstros, olha, eu percebo que eu nem precisava ter farmado em off pra comprar aquele escudo. Bom, eu comprei aquele escudo e voltei até aqui. Eu não precisava ter feito isso porque, tipo, acredito que na próxima cidade não vai ter muita coisa que presta pra eu comprar. Então, isso acabou mais sendo uma perda de tempo do que qualquer coisa, mas... Tanto faz. Foi uma perda de tempo que não foi gravada. A propósito, esse segmento aqui pode ser longo ou ele pode demorar pra caramba. Eu, sinceramente, não sei. Mas é, agora as coisas estão disponíveis aqui. Quanto que custa essa armadura de fogo? Custa 10... 10 mil moedas! Não queremos fechar negócio. A propósito, esse dragão aqui parece mais um Dino Rhino do que qualquer outra coisa, o que é definitivamente algo notável. Mas é, agora os dragões falam com a gente, o que é interessante. Ah, não. Todos eles mesmos que parecem com Dino Rhino vagamente. Socorro mais poderoso, mas parece que preciso de algo que foi retirado de mim. Ok. Que eu vou pegar, provavelmente. Tem algo que eu vou precisar fazer aqui, definitivamente. Mas aqui, esta poção que salva custa 5 mil moedas e é, definitivamente, vale a pena comprá-la. E não há dúvida alguma. Deixa eu salvar o jogo aqui. Eu não sei se vale a pena eu falar com o dragão novamente ou se eu preciso fazer isso ou não. Mas é o que eu vou fazer. Vamos salvar com o dragão grandalhão aqui e vamos ver o que raios. Olá! Ahá! Você conseguiu pegar o velho machado? Vou arranjar uma boa ajudante pra você, o Neto Foguinho. Ok. Casa da Prima Ema. Compreendo. Mas é, honestamente, eu não lembro dele ser realmente muito útil em te ajudar aqui. Mas eu percebo que o motivo dele ser tão pequeno é um sério motivo. Mas a maneira que eles diminuíram o sprite ali dos outros dragões é bem feita, sem dúvida alguma. Mas é, você é. Ah, pra você entrar no vulcão, você deve entrar na sala do outro lado. Sim, sim, deve ter todos os objetos. E eu tenho tudo isso. Zup! Então, nós estamos em miniatura. Que sprite! Mas, ah... Yeah, agora nós iremos pro vulcão. E o vulcão é definitivamente um lugar que eu me lembro que é meio embaçado. Se bem que, olha... Eu acho que isso é mais consequência de eu jogar de uma maneira descuidada da primeira vez que eu vim aqui. Se eu simplesmente jogar feito alguém inteligente, vai dar tudo certo. Mas é, nós temos pássaros. Oh! Ok. Eu fui atingido ali. Decepcionante. Mas tudo bem. A propósito, eu... Eu não sei o que eu vou utilizar aqui ou não. Ok. Sai pra lá. Pássaro de fogo. Não quero nada contigo. Mas, é... Tem um monte desses... Ah... Ah, qual é? Meu problema é que o seu alcance se torna absolutamente terrível aqui. O que é muito inconveniente. Olha só. Olha só toda essa pancada que a gente recebeu. Mas, enfim. Lembra o que eu tinha dito sobre farmar certes necessários? Pois é. Eis o motivo. Porque, é... Todos esses inimigos dão uma quantidade absurda de... Grana pra gente. Ok. Quer saber? Ô, foguinho. Você tá mais me atrapalhando do que qualquer outra coisa. Deixa eu... Ok. Aquilo foi uma tentativa importante. O que eu acabei de fazer ali. Só dizendo. Tenham isso aqui em mente. Mas, é... Essencialmente, esse lugar aqui... É um segmento repetitivo que eu acabo de perceber que eu não deveria estar fazendo. Mas, olha... Tá tudo ok. Tá tudo ok. Tá tudo joia. Por mais que fazer isso aqui não seja uma boa ideia. Eu sei que vale a pena simplesmente pra conseguir uma boa quantidade de dinheiro. Mas, é... Você simplesmente vai e vem e vai e vem. Aí, esses inimigos são um problema. Eu não vou mais te levar nas próximas visitas, foguinho. Eu sinto muito, mas... Você é um problema. Você tá querendo ajudar aqui, mas, tipo... Você tá sendo um tremendo de um Scooby-Loo nesse problema. Nesse momento. Neste momento problema. E é isso. A propósito, sim. Você pode acabar com esses inimigos utilizando terremotos. O que é sempre bom. Ok? Reaparece. Terremoto. Seguido de terremoto. Maravilha. Agora eu vou simplesmente apertar... Vou apertar isso aqui e cair fora. Aqueles... Aquelas fênix ali são um sério problema. Eu podia simplesmente utilizar a poção. Eu acabo de perceber aqui. Mas será que eu quero... Quer saber? Sim. Só custa 5 mil e eu tô conseguindo uma quantidade de granada absurda aqui. Não importa o que eu faça, portanto... Yeah. Tudo bem. Vamos lá. Ou sim, tem... É melhor utilizar raios contra vocês. Não é? Meio difícil de se entender, pra ser perfeitamente honesto. Mas tudo bem. A propósito, é estranhamente fácil você conseguir passar por ali sem levar muitos problemas. Ok, ok. Tá na hora de eu utilizar isso aqui. Zup! E é isso. É uma recuperação completa. O que é super excelente. Mas ao mesmo tempo eu não tô... Super... Interessado em... Ok. Eu quero esse dinheiro. Não tô super interessado em ficar com aquilo ainda. Ali ainda. Tipo... Se eu não me engano, o chefe desse lugar é realmente fácil. Tipo, ofensivamente fácil. Eu posso até ousar dizer. Então, vamos... Vamos em frente. De boa. Foguinho! Você é o pior. Simplesmente dando quadros de invencibilidade pros inimigos. Você tá querendo ajudar alguém. Olha... Como raios eu não atingi a cobra ali? Eu não sei. Eu tô indignado. E eu tô indignado que eu só consegui uma singular recuperação ali. Um coraçãozinho e mais nada além disso. O jogo está me trolando. E é de propósito. E é sério. Ok. Sai pra lá. Basicamente aquela fênix parece mais um pato do que qualquer outra coisa. Mas... Ok. Aqui é um lugar importantíssimo. Oh, você tem que destruir todos os segmentos. Ah, tá. Agora eu aprendi. Aprendi mais. É. Tá vendo isso aqui? Simplesmente, arbitrariamente, você cai aqui e ganha um coração. É arbitrário? É sacanagem? É feito para vender guias? Certamente. Ok. Agora o jogo tá dizendo que a gente deve subir aqui. Oh, tá, tá, tá. Eu já... Já estou me localizando de novo aqui. Quer saber? Se eu tiver problemas contra o chefe, eu posso... Proço, sim. Eu posso sempre retornar. Não importa o que. E eu tenho o elixir de uma maneira ou de outra que eu posso, se eu não me engano, comprar em qualquer loja que eu quiser. Então tá... Tá tudo jóia. Tá tudo jóia. Tá tudo de boa, consequentemente. Ei. Mas, é, esse lugar, esse vulcão é tão repetitivo em termos de level design. Simplesmente, um monte de linhas retas, etc. Quer saber? Pra ser perfeitamente honesto, eu acho que isso, de alguma maneira, é uma maneira de enraizar o gameplay desse jogo no Wonder Boy original. Será que eu tô correto sobre isso, que é tipo, o estilo de jogo de Wonder Boy 1 que se converteu mais em Adventure Island é meio que assim, agora que eu tô pensando. É por isso. É por isso que o level design aqui é tão ordinário e sem variedade, porque eu acho que é. Eu acredito que é, mas não sei. Ok, eu me lembro de ter algo notável aqui nesse vulcão, nessa parte específica, mas eu não sei o que é tão notável aqui. Eu sei que é notável, não sei a natureza de tal notabilidade. Eu vagamente me lembro de uma porta secreta. Ok, eu posso entrar aqui, se bem que isso aqui não é uma porta de retorno. Ou tava pensando em outra coisa. Eu não sei. Gostaria de saber, mas vamos... Pera aí. Oh yeah, definitivamente tem uma coisa. Ah, isso é o que você precisa fazer pra meramente seguir em frente. Ok, eu compreendo. Isso aqui é uma porta de retorno, sem dúvida alguma. Nessa? Pera aí. Por que eu estou aqui? Inesperado. Mas isso serve de maneira pra gente ficar farmando aqui. Oh, aquilo fez um baú aparecer. Aquilo fez um baú aparecer. Ah, eu não sei. Vai ser perfeitamente honesto, mas tudo bem. Olha, terremoto. E terremoto. Eu estou de saco cheio de simplesmente ficar levando porrada de graça assim. Ahn... Eu imagino que... Uh-oh. Outras magias são realmente inúteis. Com a exceção, é claro, de força que é extremamente útil. Mas eu prefiro não pensar nada sobre isso. Isto é... Oh, uma recuperação completa de corações. Extraordinário. Ahn... Eu estou com nove no total agora, o que certamente tem algum significado notável. Ok. Deixa eu... É. Então é. E aqui a gente vai lutar contra o chefe, correto? Sim, ok. Isso foi. É o dragão malvado. Ah! Que está na tela título do jogo. Ah! Finalmente. Tipo, você finalmente encontra o dragão que está no título do jogo. Mas... Ahn... Por mais que você pense que isso pode ser uma luta meio complicada e etc. Realmente não é. Simplesmente... Você... Ataca o camarão... Olha a quantidade de dano que ele faz. Olha só como é uma quantidade de dano muito fraca. Eu me lembro de, sei lá, o poder simplesmente atacá-lo aqui de cima. E repetir isso diversas vezes. Não estou conseguindo fazer isso dessa vez. Mas tudo bem. Meu alcance... Realmente não é bom. Mas ok. Isso... É o que eu gostaria que acontecesse aqui. Viu só? Viu só como essa luta é fácil? Eu digo... E a luta é fácil. A luta é tão fácil. E agora eu estou todo engenheirado. E eu consegui a urna de fogo para conseguir o coelho legendário. Etc. Vamos cair fora daqui. Um grande sucesso para todos os bem-sucedidos. Isso foi só 12 minutos? Meu Deus! E pensar que eu gastei tempo pra caramba disso aqui no passado. Ok. Momento perfeito para comprar armadura de fogo. Que agora vai ser útil. Armadura? Oh, eu não posso alterar enquanto eu estou em forma de ping-meu. E... Escudo de fogo. Tudo de fogo aqui. Ok. Agora eu preciso simplesmente dar isso pra você. Ok. Saiu do machado. Vai ser um coelhinho muito poderoso. Oh, ok. Vamos falar com ele agora. Então, basicamente, o jogo vai... Ele vai dizer... E aí, o próximo lugar, a batalha final está em suas mãos. Depois de receber o coelhinho, deverá ir até a Torre do Sino e apresentar... Exatamente o que todo mundo imaginava, mas... Ok. Tudo certo? Tudo certo. Terminado bem rápido. Ok. Agora, está na hora de eu simplesmente salvar o jogo aqui. E eu não vou diretamente ali pro final, obviamente. Por um motivo que vai ficar realmente claro, realmente rápido. Mas, primeiro, armadura de fogo. E poder mágico. Eu acho que é isso que eu quero. Escudo de fogo. Ok. Com isso, estou com tudo que eu queria. Eu acho que seria legal se eu tivesse uma bota extra ali, mas nada disso. Ok. Agora está na hora de nós retornarmos para outros lugares, enquanto Big Mel, para coletar coisas. Porque, yeah, tem... Pra falar a verdade, muito pouco lugar pra gente explorar aqui. O que é, ao mesmo tempo, surpreendente e conveniente. Pera aí, o que acaba com vocês... Ah, eu acho que é melhor utilizar a magia de fogo aqui, correto? O importante é, tipo, equipar a coisa que ele equipara. Ok. Vamos simplesmente seguir. Esses caras são chatos. Hum, eu deveria deixar esse fogo pra dentro da pirâmide, agora que eu estou pensando. Não, estou sendo tolo. E eu esqueci de comprar a poção ali, o que também é extremamente algo tolo. Mas, invariavelmente, eu vou retornar pra cá. Então, tá tudo joia. Tipo, voltar pra... Pra... Vila Aranjo dos Dragões é a coisa mais fácil do mundo. Por que eu posso... Por que eu estou me preocupando? Eu vou simplesmente saltar por cima desses pequenos gremlins aqui. Que eu continuo chamando de pequenos gremlins. A propósito... Apesar da Mônica ser o maior gremlin existente no jogo agora. Bom, o menor gremlin... Oh, meu Deus. Isso aqui seria, tipo... O momento ideal, perfeito, para piadas sobre estatura. E o Cebolinha não está aqui. Realmente, uma grande tragédia para ele. Ah, tem algum propósito em eu estar aqui nesse... Nesse momento... Não, não, não. Ok, eu estou... Estou pensando demais sobre coisas que eu não deveria pensar. Ok. Agora eu posso ir pra cá. É incrível. Oh. Oh, é por isso que esse lugar aqui na esquerda existia. Pra indicar que... Ok, tá. Tudo bem. E aqui nós temos um bom e velho labirinto de portas. Ah, basicamente... Oh. E uma parede que você pode atravessar. Mas, ah... Yeah. Basicamente, isso aqui é um lugar onde você vai cair... E conseguir diversas recompensas. Aqui vai ter diversos lugares para retornar e é meio... Complicadinho você lembrar exatamente por onde você foi, por onde você não foi. Quer saber? Eu sei que a porta da esquerda leva a gente pra cá. Continuar com isso em mente vai ser valioso. Ok, agora cai pra esquerda aqui. Oh, oi. Achamos uma pedra lendária. Nessa mente eu nem me lembro pra que que realmente isso serve. Mas é uma pedra lendária. Lendariamente lendária. Ok, agora a gente cai aqui e consegue mais grana. Extraordinário. E aqui a gente deve... Eu já caí pra direita, não é? Ok, pegar este baú. E finalmente... Oh, ainda tem mais um baú ali. Quer saber? Isso aqui é realmente simples pra falar a verdade. Deixa pra lá. É só você ser metódico e você ganha um monte e pronto. Ok, eu poderia imediatamente ir embora aqui, mas acredito que não é hora. Porque... E aí, ah, eu vou retornar pra cá. Ah, eu estou fritando. Ah... Ah... Mas... Peraí, sério? Não tem nada aqui? Ok, eu acho que eu já consegui tudo o que eu deveria conseguir ali. Mas sei lá, tem algo que me diz que isso está completamente errado. Mas tudo bem. Ok. Com isto concluído, está na hora da gente retornar por aqui e depois vou ter que me lembrar de ver onde a porta secreta da loja secreta está. Tipo, por aqui, não é? A propósito... Oh... A poção H... Que é força custa 200 mais... Não, não, não. Não é... Não é essa poção que eu quero. Definitivamente, não. Hmm... Porta secreta... Onde está você? Peraí, o que é isso? Oh! Oh, sou um burro! Eu poderia simplesmente ter retornado a qualquer man... Tem... Tem um atalho pra... Pra... Pro lugar de neve também. Não é legal? Não é incrível? Sem dúvida alguma. Ok. Qual é? Eu sei que tem uma porta por aqui. Eu sei que tem uma porta. Eu não sei se ela é uma porta relevante agora... Mas a porta importa. Isto... É um fato. Tal fato está parecendo ser bem relevante agora neste momento, mas... É, tudo bem. Vou simplesmente me lembrar depois e vai ser incrível. Qual é o atalho pra... Eu voltar ali pra esquerda a propósito? Oh, aqui. Zup! Porque aqui nós precisamos do Bidu. Level novamente. Com certeza. Ahn... E eu lembro que eu tinha dito sobre o lugar ali na direita que tinha me deixado confuso. Pois é, você precisa de um Bidu... Para resolver aquele lugar. Mas... Também deve ser mencionado que você pode passar por aqui e aqui. Em uma mini porta. Com um grande baú. Com um coração. Incrível, sem dúvida alguma. Com o poder de... Ahn... Lembrar, você é recompensado. Bidu, não! Cuidado! A rocha! Você está correndo muito devagar! Ahn... Você provavelmente, sei lá... Deberia correr feito um animal neste momento que você é. Mas, olha... Isso provavelmente aumentaria a sua velocidade. Eu não sei o que você está fazendo aqui, mas... Ahn... Não... Não é o que eu recomendaria. Eu não recomendo o que você está fazendo. Mas, sei lá... Talvez você saiba. Ok. Eu acho que é aqui... Que o segredo é obtido. O problema é... O problema é que eu não posso entrar. Ahn... O que eu estou fazendo de errado aqui? Tipo... Ok. Tem um botão que você tem que apertar. Ah, o botão que você aperta é aqui. Ok. E agora a gente pode entrar aqui. Realmente incrível. E você vai revelar isso aqui. Isso é tão arbitrário. Isso é tão completamente arbitrário. Mas, quer saber... O que importa é que eu consegui fazer isso. E grande sucesso resultou disso. Ahn... Para ser perfeitamente honesto, eu acho que quando você chega nessa parte do jogo, não tem mais propósito algum em você ter dinheiro fora você conseguir comprar poções. O que certamente é algo aqui. Ok. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é... Não. Vamos... Vamos retornar para a Vila dos Dragões. E comprar a poção que eu tinha me esquecido completamente de comprar. Poção! Aqui está! Que salva! Sim. Ahn... Ok. Agora... Vamos voltar de novo para cá. Porque, honestamente, eu nem sei se dá para você seguir em frente ainda com... Em forma de ping meu. Então, de boa. Vamos dormir para voltar à estatura normal aqui. Zup, 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 zup. E depois de uma noite muito bem dormida, a gente pode retornar para cá. Basicamente... Espera aí. Para falar a verdade, eu nem sei se você precisa falar com a Magali aqui ou não, mas... Eu me lembro de ter ficado preso nessa parte do jogo por alguns momentos. Eu, sinceramente, nem sei porquê. Mas, tudo bem. É, ela está aqui. Preocupado com o Cascão, ela simplesmente desapareceu. Ok. Obrigado. Por ter dito isso. Mas é, você simplesmente aperta para cima aqui e você chega neste lugar. E, olha, eu vou dizer que eu me lembro disso aqui ser realmente longo e exaustivo e ter alguns lugares... Oh, coração de graça. Que legal. E demorar bastante ser exaustivo e eu ser sofrido de se jogar. Bom, pelo menos a parte do labirinto que eu sei que existe é meio que isso, por ser um labirinto. Mas, olha isso. Eu acho que isso vai ser meio de boa. Mas eu vou deixar isso para o próximo episódio, porque, tipo, eu tenho que verificar o que raio usar no lugar ali embaixo. Com a porta secreta. Peraí, será que eu, especificamente, preciso ter o coelho? Não, é melhor não pensar nisso. Eu vou simplesmente salvar o jogo aqui na cidade. No próximo episódio, atacaremos o castelo. E, olha, eu vou deixar o coelho.